Como parar de gastar por gastar? Todo mundo gosta de gastar. Eu também gosto. Esse negócio de falar, ah não, porque você é educador financeiro, terapeuta, tem domínio sobre os seus números. Padela. Esse negócio não existe não, porque nós somos seres humanos, somos emotivos. A emoção faz a gente comprar. Eu já comprei apartamento visitando, decorado só para tomar café. Fui lá, acabei comprando apartamento. Você acredita nisso? Reinaldo Domingos já fez isso? Sim. Imagine nós, no dia a dia, as lojas, os cliques das internets agora, faz isso uma facilidade. Você precisa sair de casa para comprar, em especial para gastar. Comprar é um ato mais importante hoje da educação financeira. A gente vive para gastar, vive comprando. É fato. Agora, nós podemos moderar isso. Tem muitas pessoas em depressão. Pessoas que vão ao suicídio. Isso é emocional. Sem dúvida alguma. Tem pessoas que só se sente bem quando compra alguma coisa. E depois ela passa rapidamente essa emoção de comprou, ficou bem. Já, já, de novo ela vai estar lá comprando de novo. Com o crédito a solta, todo mundo podemos comprar, tendo um, dois, dez cartões de crédito. Todo mundo resolve comprar, gastar. E aí, como é que controla uma família onde todos podem gastar? E é nesse sentido que esse vídeo aqui pode, sim, te ajudar. Vamos a um bate-papo franco. Eu e você agora. Como é que você está fazendo com as suas compras? O que você tem já adquirido na sua vida? Já comprei meu apartamento, minha casa? Já comprei meu carro, minha moto? Eu tenho roupa suficiente para viver 365 dias? Eu vi alguns desafios aí de pessoas que fizeram isso mesmo. Pegaram e falaram assim, esses próximos 365 dias eu não comprarei roupas, nem sapatos e nem bolsas. Eu sei, eu sei que tem gente que gosta disso. Eu não estou falando que você não deva comprar, mas teve pessoas que já entraram nesse desafio e conseguiram. E perceberam que tinha mais de 365 ou 366 esse ano aqui que é bissexto. dias sem precisar comprar, usando peças todo dia novas, peças de roupas. Acredite, se você realmente quiser fazer essa experiência, você vai constatar que você não precisa de tudo que você está gastando hoje, não. Até mesmo no dia a dia, lá naquele supermercado, que a gente compra coisas, marcas que a gente quer, ou até aquele produto e não usa, joga fora. Tem muita gente com peças lá no guarda-roupa que não ainda utilizaram, estão lá com a etiqueta ainda. Ou seja, será mesmo que eu preciso continuar gastando da forma que eu estou gastando? Vou trazer aqui as orientações para você dar um basta nessa situação. Não parar de comprar totalmente, não parar de gastar, porque ninguém consegue viver sem gastar. Vamos fazer a lição de casa. Em primeiro lugar, você precisa ter domínio da sua própria casa, o seu próprio lar. Porque se você falar assim, não Reinaldo, eu vou fazer eu sozinho. Vai resolver lá na minha família? Não. Você pode ser o exemplo e começar. Mas você já deve fazer diferente. Faça uma reunião familiar. Apresente esse vídeo. Vamos assistir juntos esse vídeo aqui do canal Dinheiro à Vista de Reinaldo Domingos, porque ele fala sobre algo que pode nos ajudar a realizar muitos mais desejos e sonhos, ao invés da gente continuar praticando hábitos contínuos de gastar, gastar, gastar. E isso não nos levou a ter aquilo que efetivamente a gente quer. Que é ser feliz, que é viajar, que é passear, que é ter o carro, que é ter a casa própria. Muitas pessoas não têm uma casa própria. Por quê? Porque, na verdade, não juntaram o dinheiro da entrada da casa própria. Os financiamentos estão aí, selic caindo. Tá bom para comprar a prazo. Por que não comprar a prazo? Por que não ter dívidas saudáveis? Agora, não. Eu continuo gastando no cartão de crédito, cheque especial, no crediário, sem critério algum. Eu garanto a você, se você praticar esses quatro passos que eu vou colocar para você aqui, você terá êxito na sua vida. Você terá muitos outros prazeres e desejos sendo realizados. Vamos a eles? Primeiro, reunião familiar para descobrir quais são os desejos e sonhos de cada membro da família. E quais são aqueles coletivos onde todos participam. É muito legal. Porque você precisa descobrir o que o seu filho, o que o seu cônjuge quer. Você vive uma vida toda, às vezes, do lado da pessoa. E ela só quer alguma coisa bacana, que é muito simples de ser adquirido. E você não percebeu. Ah, tá na hora da gente fazer essa lição de casa. Vai ser muito bacana. Então, reunir a família, um bate-papo legal, comes e bebes. E vão fazer aquele bate-papo assim, olha, o que mesmo você quer? Filho, filha, cônjuge, o que você quer? A mãe, o pai, pode estar junto. Então, o que vocês querem efetivamente? Ah, eu quero uma viagem, a gente quer fazer uma viagem coletiva, todo mundo junto. Ah, não pai, eu já sou adolescente, eu quero fazer uma viagem sozinha para algum lugar. Não tem problema. Pode ir também. Quanto custa tudo o que vocês desejam? É necessário saber quanto custa. É necessário saber também em quanto tempo eu quero realizar isso. Porque o tempo e quanto custa, eu vou fazer o quê? Vou ter que buscar esse dinheiro. Aí eu vou para quanto eu posso guardar hoje das minhas economias, do meu ganho. Do jeito que está a situação financeira, não dá para guardar nada. Aí eu falo para você, você precisa saber onde buscar esse dinheiro. Pode ser uma renda extra? Pode. Mas mais do que uma renda extra é você saber que você pode gastar de uma forma mais consciente na sua casa. Você pode parar de comprar aquilo que você tem hábito de comprar e substituir por aquele sonho. Somos feitos de escolhas. A gente precisa ter motivo. Você precisa fazer isso na sua família. E mais ainda, da onde eu vou tirar esse dinheiro? Eu preciso saber da onde eu vou tirar. E aí entra o segundo passo. Você precisa fazer um bom diagnóstico. Um check-up financeiro. Eu preciso olhar para onde está indo cada centavo do meu dinheiro para eu poder represar. E até eliminar alguns gastos. É possível. A gente tem acesso em todos os lugares. Pode acreditar. Desde a sua energia, água, telefone, gás, padaria, supermercado. As roupas, os sapatos. Não que isso não seja um prazer. Claro que é. Mas é preciso fazer escolhas. Por isso, um diagnóstico por 30 dias. Saber para onde vai cada centavo do seu dinheiro. Eu vou deixar aqui para te ajudar um apontamento de despesas. Um PDF. E ainda um link. Caso você queira adquirir, não queira baixar, mas queira comprar, adquirir um apontamento de despesas. Onde você pode registrar por 30 dias, por tipo de despesas. O que você e a sua família está gastando. Esse segundo passo é fundamental. Porque você vai se encontrar com o seu eu verdadeiro financeiro. Ah, descobri como é que eu estou. Estou endividado? Estou super endividado? Estou equilibrado? Eu sou investidor. Eu preciso descobrir. E para melhorar ainda mais, vou deixar um teste aqui de perfil para você também. Ah, pô, eu vou ajudar você de vez, né? Um teste de perfil. Porque tem muitas pessoas que falam assim, mas que situação eu estou? Eu estou super endividado? Endividado? Não, eu já sei. Tenha certeza, não é para achar. Você pode aqui no canal Dinheiro à Vista ter certeza da sua vida financeira. Esse segundo passo é para você descobrir então, tirar a fotografia, né? De como você se encontra. Como esse dinheiro está saindo das suas mãos, do seu banco e você não sabe para onde. Essa é a finalidade. O terceiro passo é você ter um orçamento. Porque gastar por gastar é motivado por quê? Porque eu nunca tive um orçamento financeiro que pudesse priorizar os meus desejos, meus sonhos, meus propósitos. O orçamento financeiro que você aprendeu no dia a dia não é o mais adequado. Você precisa focar em um novo orçamento. Vou deixar também um link do orçamento financeiro para você. Você vai ficar aqui com um monte de instrumentos, ferramentas para você realmente fazer a lição de casa de uma forma estruturada. Esse orçamento vai priorizar aqueles sonhos, aqueles propósitos, aqueles desejos dos seus filhos. É preciso você trocar. Esse gastar por sonhos. Aí tem motivos. Aí a criança vai falar assim, desliga a luz aí pai, você não está mais no ambiente que o senhor estava. A televisão ligada, o ar-condicionado sem ninguém naquele ambiente. É preciso que eu reduza tudo isso. Vamos escovar o dente, desliga a torneira. Coisa simples que a gente acaba passando, deixando acontecendo. Cada centavo gasto é um sonho realizado. Precisa buscar por isso. E o quarto passo, não menos importante, poupar. Eu preciso guardar o dinheiro. Porque se eu simplesmente reduzo meus gastos, não estabeleço o que eu quero e simplesmente guardo o dinheiro, no mês seguinte eu vou lá e tiro, resgato. Por quê? Porque eu estou comprando e gastando de forma errada. Quando a gente gasta e gasta e gasta, como é que eu acumulo o dinheiro? Por isso que poupar é diferente de investir. Quando eu falo poupar, é reter, proteger, guardar esse recurso. Por isso que poupar é algo nobre dentro da educação financeira. Já, depois que eu poupei, eu guardei esse dinheiro, eu tenho que colocar em algum lugar para render. Aí é investimento. Tem muita gente falando em investimentos, ganhe isso, ganhe aquilo. Não deixa de ser importante. Com a Selic lá embaixo, os juros do Brasil vai pagar pouco por esse investimento. Onde você vai ganhar de verdade é na redução daqueles gastos lá no diagnóstico, que somam em média 30% por família brasileira. É aí que entra a educação financeira. Eu fico muito orgulhoso de ter o canal de Reira Vista, porque ele tem transformado vidas. Comece agora. Pare de gastar por gastar. E comece a poupar para realizar sonhos.